Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Secretaria Estadual da Educação divulgou nesta terça-feira o calendário de matrículas, rematrículas, transferências e inscrições de alunos para o ano eletivo de 2019, que ocorre a partir da próxima segunda-feira, 29 de outubro, e vai até o dia 25 de novembro. A portaria 365 barra 2018, publicada no Diário Oficial, estabelece critérios para o ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, curso normal e educação de jovens e adultos. Nenhum eleitor pode ser preso ou detido de hoje até as 48 horas após o término de votação do segundo turno, no próximo domingo, 28 de outubro. A proibição de prisão cinco dias antes da eleição é determinada pelo Código Eleitoral, que permite a detenção nos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. No próximo domingo, 28 de outubro, será comemorado o Dia do Servidor Público, também conhecido como o Dia do Funcionário Público. Em virtude desta comemoração, o governo de Camacuã, que vem mantendo em dia o seu compromisso com os funcionários, antecipará o pagamento dos servidores para a sexta-feira, 26 de outubro. Já os aposentados e pensionistas receberão na quinta-feira, 25 de outubro. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho